Oi gente, eu sou o Fernando e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo que é, na verdade, mais um novo quadro aqui no meu canal, que é o Reality Indica. Então, hoje a gente vai fazer uma indicação, na verdade é uma indicação de beleza, que eu uso há muito tempo, que eu gosto muito, que eu aprendi num canal, gente, que eu conheci há muitos anos atrás, acho que há uns dois ou três anos atrás, que foi um canal de um garoto do México, então eu não sei mais, não lembro mais o canal dele, eu não cliquei em gostei, até mesmo para poder fazer os créditos, né? Mas eu vou aproveitar a receita que eu aprendi no canal dele e vou acrescentar uma receita que eu mesmo inventei aqui para a gente ter aquela boca, né? Hidratada e corada como se fosse aquela boca que está bastante na moda, sabe? Corada só assim no meio da boca, tipo boca de coreano, sabe? Então vocês vão aprender aqui nesse vídeo com a segunda receitinha, que vai ser duas receitas, né? Duas indicações que eu vou indicar para vocês. Essa receita aqui é muito simples, é natural e qualquer uma pessoa pode fazer, tá? Porque a primeira delas é para ajudar a, tipo, dilatar os seus lábios. Vocês vão ter um lábio mais, sabe, volumosos e sem precisar aplicar botox, fazer enchimento. Então aqui é um método natural que qualquer pessoa pode fazer, tá? Somente quem não tem alergia a um produto que vai aqui, né? Que não pode fazer, mas causa contrária, qualquer pessoa pode fazer porque são tudo produtos naturais e vocês vão ver que super funciona. Não funciona, sabe, de cara, mas você precisa fazer, repetir, sabe? Você vai sentir a diferença ao longo do tempo. Fazendo essa receita, você pode usar duas vezes por semana, tá? O primeiro, né, que é para você, tipo, dilatar os lábios, né? Aumentar os lábios naturalmente com esse produto. E o segundo você pode usar no dia a dia, todo dia, toda hora, porque você vai ficar com seus lábios hidratados e com um leve, sabe, uma leve corada, como se fosse um lábio bem corado, natural. Então vamos lá para essa receita, tá? Bom, a base da receita, a gente vai usar esse produtinho aqui, que se chama Vazenol, tá? Ele dura muito, ele me custou uns R$25, sabe? Mas você, ele tem vários tipos de utilidade. Ele é uma geleia de vaselina, tá? Então ele serve para tudo, tá? Tanto para hidratar o corpo, a boca, a pele. Ele é um produto bem legal, ele é assim, eu já utilizei bastante, tá? Então esse aqui é a base das duas receitinhas, das duas indicações, tá? Que é a primeira, dilatar os lábios, né? Deixar os lábios um pouco mais volumosos, naturalmente. E a outra, que é, sabe, para você hidratar e deixar os lábios corados bem, bem lindo, bem legal, tá? A primeira receita, eu vou mostrar para vocês um que eu já fiz, tá? Então ela fica assim, ó. O que a gente vai utilizar nessa receita aqui, tá? A gente vai utilizar geleia de vaselina e pó, canela em pó, tá? A canela em pó é bem baratinho, 1,99 que eu paguei aqui, ó. E a gente não vai utilizar tudo, é só uma colherzinha. O que a canela vai fazer? A canela, ela vai, tipo, que dá uma... Tipo que quando você passar, você vai sentir seus lábios picar, sabe? Vai ficar meio que... Tipo ardendo, vocês só vão saber quando vocês fazerem, tá? Então ela vai dilatar os seus lábios naturalmente, tá? Ela vai dilatar, ela vai trabalhar nos lábios para deixar um pouquinho mais inchado. Só que quem tem alergia contra a canela, tá? Não mexa com isso. Então, a gente vai fazer essa receitinha agora, tá? Bom, aqui, ó, no copinho de café, eu vou colocar, né, a canela, né? Como se fosse... Na quantidade que eu vou fazer aqui, gente, eu vou utilizar uma colherzinha, né? Dessa daqui, ó. A quantidade de uma colherzinha dessa. Até um pouquinho mais, né? Porque pra ficar bem picante, né? Pra ela deixar os lábios bem, sabe? Bem... Bem inchadinhos. Pra ajudar os seus lábios ficarem um pouquinho maiores, tá? E agora, aqui, com a geleia de vaselina. Eu não sei se serve com a vaselina, tá, gente? Esse aqui é a geleia de vaselina, tá? Da Vazenol. Eu recomendo esse aqui, que é o melhor, tá? Vocês vão pegar uma colher. Então, bem. Aí vocês vão colocar aqui dentro. Deixa eu colocar aqui. Envolver essa misturinha aqui, ó. Até ela se envolver todinha, tá? Misturar, misturar. Eu vou misturar a minha aqui. Olha só, bom, gente, ó. A primeira receitinha já tá aqui pronta. Olha só como que ela fica. Ela fica como se fosse um chocolate, tá? Então, agora eu já fiz essa daqui. E a gente vai colocar aqui no recipiente. Eu peguei esse aqui, ó. De guarda-lente, que eu nunca utilizei, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a de canela aqui. E a de... É o protetor... É como se fosse um gloss labial aqui, tá? Então, eu vou colocar o meu aqui e já volto. Bom, estou de volta. E olha só como ficou, ó. Ela já ficou aqui desse lado. Ela vai ficar como se fosse um gloss, sabe? Lembrando... Depois eu vou falar, tá? Crianças... Esse daqui, como é pra dilatar o lábio... Como o meu canal tá em fase de mudança... Crianças não brincam com canela, tá? Porque canela arde, canela pica... Não sei se arde ou pica. Alguma coisa assim. Essa receitinha aqui é pra adultos ou adolescentes que querem, sabe? Deixar os lábios mais volumosos e por aí vai. Canela é um ingrediente natural, mas nunca se sabe se você tem alergia. Certifique se você tem alergia ou não de canela, tá? Então, agora vamos pra outra receitinha que é... Essas sim, crianças podem fazer, é adolescente. Todo mundo pode. Então, vamos lá. Bom, essa outra receita... Eu tinha feito aqui, ó... Mas eu vou fazer depois com vocês. É... Com a geleia de vaselina e o corante comestível. Então, eu vou fazer aqui com vocês essa receitinha aqui, ó. E a gente vai pôr lá também, tá? Essa receita, mais como a outra, tá? A gente vai pegar também, né? Uma colher, né? De geleia de vaselina, da Vazenol, tá? Vamos colocar aqui no nosso copinho de café. Eu tô utilizando um cotonete aqui sem o algodão, tá? Limpo, é claro. Pra poder tirar a geleia. Então, tá aqui a geleia. E o que a gente vai fazer agora? Eu estou utilizando o rosa. Mas, se você quiser, vocês podem utilizar o vermelho. Se você quiser deixar um pouco mais forte, né? O rosa, pra quem quer dar só aquele destaque nesse gloss. Que esse aqui é um gloss, sabe? Aquele gloss bem estilo coreano. Pra quem gosta daquela boca um pouquinho mais corada. Pra dentro e pra fora, mais natural, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. Ó, aqui vai de acordo com o que... Da intensidade de cor que você quer, tá? Você pode colocar quantas gotas você quiser. Eu vou colocar bastante aqui. Porque eu coloquei bastante geleia. Então, eu coloquei assim, ó. De corante. Ela tem um cheirinho assim. Um cheirinho meio que de nada. Mas, pode ter. Pode ser que tenha alguém que não vá se agradar do cheirinho dessa geleia, tá? Perdão, eu tô olhando sempre pro celular e não pra câmera. Mas, vocês já me entendem. Então, a geleia, ela tem um cheirinho que pode agradar alguns e desagradar outras pessoas. Pra você que não gosta do cheirinho da geleia, você pode colocar um aroma diferente nele, tá? Eu estou aqui com a baunilha, que é aroma artificial de baunilha. E você pode colocar do, sabe... Do cheirinho que você quiser. Tem de... Esse aqui é comestível, tá? Pra pôr no bolo, pôr nas outras coisas. Então, você pode colocar o que você tiver aí. Os aromas, ele é um pouquinho mais caro. Ele é 5,99. Mas, o... É... O negócio de tingir, mais o corante comestível, ele é baratinho. Ele é 2 reais, tá? Então, aqui eu coloquei umas duas gotinhas de baunilha. De aroma de baunilha. E a gente vai misturar. Bom, estou de volta. Misturei, fiz uma bagunça. Olha só como eu estou todo tingido. Mas, isso aqui sai. A primeira coisa que vocês irão fazer é esfoliar os seus lábios, né? Com... Com a vaselina. Você vai passar um pouco de vaselina e vai, tipo, esfoliar lentamente com uma escova, né? Os seus lábios. Você esfolia bem lentamente, tá? Bem lentamente mesmo. Porque a escova pode, né? Danificar seus lábios. Então, você esfolia. A segunda coisa. Aí, vocês vêm com a... Negócios pra aumentar os lábios, né? Vocês vêm, ó. E passa. Vocês irão fazer isso umas duas vezes ou três vezes por semana. Passa bastante, tá? Ó. Vocês irão passar. Irão deixar. Imagina, sabe? Vai fazer essas coisas. Passa bastante. Deixa umas duas... Ó, umas duas horas não. Cinquenta minutos. Olha. Tá horrível, né? Uns cinquenta minutos por aí. Deixa 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 agindo que aí vocês vão sentir a canela, tipo, que picasse, arde. É bem legal, tá? Então, eu vou deixar me agindo. Estou de volta. Eu não deixei, sabe? Uma hora. Deixei só uns minutinhos. Mas vocês podem deixar mais minutos. Porque ele vai, sabe? Dilatar um pouco mais. Para as pessoas que querem, sabe? Dar um volume a mais nos lábios. Mas vocês já podem ver que já deu, sabe? Tipo, que um up, né? Então, eu vou tirar aqui. É simples. Essa receitinha, você não pode ficar com ela direto na boca, tá? Você tem que passar e você tem que tirar depois de quantos... Vocês não podem passar mais de uma hora, eu acho. Eu não lembro muito, porque faz muito tempo e a pessoa falava espanhol e falava muito rápido. Eu sei bastante coisa em espanhol. Mas ele falava muito rápido, o garoto. Então, eu não consegui pegar muitas coisas, sabe? De minutos e tal. Mas eu já uso há, sabe? Mais de dois anos. Isso é super ok, tá? Então, eu vou tirar, né? Eu passei mais para vocês verem. Ele dá um up mesmo nos lábios, tá? E agora, a gente vai passar a outra misturinha, que é a misturinha coreana. A gente tá com a misturinha coreana. E eu vou passar, né? Aqui, depois que eu dei aquele up nos lábios, eu vou passar aqui, ó. Esse aqui, todo mundo pode usar. É mais um gloss. Ele vai ser utilizado mais como um gloss mesmo, pra você dar um up, né? Deixa eu tirar um pouco aqui, que eu passei muito. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a sua boca corada, né? Ele é como se aqui, aqui no inferior, mais pra dentro, assim, vai ficar um pouco mais corado, sabe? Como, tipo, uma boca viva mesmo, sabe? E você pode utilizar a qualquer hora que você quiser. É sempre bom deixar os lábios hidratados, né? Ainda mais nesses tempos que, geralmente, faz frio, faz calor. Então, fica um clima seco. Então, essa misturinha aqui é super ótima pra você usar no dia a dia. Então, é isso que é o trabalho dessas duas misturinhas. E é isso, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido essa dica, essas misturinhas super bacanas. Utilizando aqui, ó, vocês podem fechar, né? Ó, carregar na bolsa, carregar na mochila. Então, é válido pra todo mundo. E eu gosto muito, muito, muito dessas misturinhas. E eu espero que vocês tenham gostado também. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!